Olá pessoal, vimos aqui agora, depois de ter passado o processo da confecção da forma dessa rampa, que agora vamos mostrar a ferragem, passo a passo. O armador está aqui, ele vai estar confeccionando e vamos mostrando passo a passo a confecção da ferragem dessa rampa, ok? Aqui pessoal, já foi iniciada aqui a ferragem. Essa é a ferragem dessa rampa, como eu já tinha falado, primeiro foi feita a forma da rampa e agora a confecção da ferragem. Aqui, continuando aqui, né? Aqui o patamar, aqui a Adriane Silva, o armador, que é o comandante da ferragem aí, né? Então pessoal, essa ferragem da rampa, ela é moldada com esses ferro 10, porque ele vai trabalhar assim e outro, desse mesmo modelo, trabalhado assim. E sendo, aqui já tá um já embaixo, esse daqui de cima vai fechar aqui, ó, formando um extremo. Correto. Aqui embaixo, uma malha de ferro 12 e aqui em cima, uma malha de ferro 8. E aí vai tá concluindo a armadura, ok? Correto. Aqui, agora nós colocamos os ferro 8 por dentro. E aí colocamos esse ferro aqui fechando o estribo, né? Fecha direitinho ali. Aqui dentro, aqui nós vamos passar com o ferro, com o nino tudo aqui, pra poder travar bastante essa rampa, porque ela fica em balanço, né? E é isso aí. Valeu. Então, aqui é a continuação da, a amarração da ferreira, né? O armador Adriano. Então, aqui agora, ó, o armador Adriano tá fazendo a marcação da, das medidas do, dos próximos ferros desse patamar, né? E aí, ó, o que é o ferro? Isso aí. Valeu ficar tão breve. Vamos ir conferindo aqui, né? O outro lado também vai ficar tudo igual. Depois de medido, né? Agora, já colocaram a ferragem no local, ok? Aí o armador vai amarrando, né? Ponta a ponta, com a torpeza. Então, né? Aqui é a continuação da, da ferragem, né? Dessa rampa, né? Tá concluindo, né? Lá, os meninos tá amarrando e a parte final. Aqui é a parte final, né? Chegando já no último patamar dessa, dessa rampa. Ok? Aqui, tá deixando essa, essa, essa ferragem aqui, né? Pra se caso continuar uma outra rampa dessa, né? Aí já, já tem as esperas dos ferros, ok? Então, pessoal, aqui já tá toda liberada, essa ferragem, dessa rampa, né? Toda liberada, lá é um patamar. Aqui é a outra parte que sobe, né? Aqui vai seguindo, né? Lá, o último patamar já saindo, já na, na laje. Pronta pra concretar. A ferragem tá toda pronta, né? Pode ver, tá toda concluída. Então, pessoal, depois de ter passado todo o processo, né? De ter mostrado a confecção das formas, dessa rampa todinha, né? E agora nós acabamos de finalizar esse vídeo aqui, mostrando toda essa ferragem, né? Agora está pronto pra ser completada. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.